A etapa estadual da Conferência Nacional de Educação definiu as proposições que serão encaminhadas para Brasília. Ao longo de três dias, os debates giraram em torno do tema central Inclusão, Equidade e Qualidade, Compromisso com o Futuro da Educação Brasileira. As propostas aprovadas em Santa Catarina vão servir como base, junto com as deliberações dos outros estados brasileiros para a etapa nacional da conferência, que está prevista para acontecer em novembro e que vai resultar no Plano Nacional de Educação 2025 a 2034. Alguns pontos receberam destaque. A questão da formação de professores, teve informações que a gente acrescentou, nós tivemos a questão da formação, valorização, a situação de pensar na escola para o futuro, essa escola conectiva, como é que nós vamos estar lidando com isso. Essa questão do Sistema Nacional de Educação é uma discussão que está no Congresso, que precisa ser aprovada urgentemente. A representante do Fórum Estadual de Educação também falou sobre os próximos passos, agora que a etapa estadual foi concluída. A gente vai sistematizar, organizar essa sistematização, vamos fechar o documento e vamos mandar para Brasília para compor com os outros 25 estados, mais o Distrito Federal, o nosso documento final.